Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Mesquita. Hoje a gente vai falar sobre organização financeira. Então, já se inscreve aqui no canal porque a gente tem muito assunto bacana para tratar. Nem só de investimentos vive o ser humano. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar é como você está fazendo esse dinheiro trabalhar para você. Você investe, você cuida da sua velhice, você cuida do seu momento atual, você espera construir riqueza e espera poder passar um pouco dessa riqueza para os seus filhos em geral. Mas o que a gente está fazendo para ter hoje também? De repente, aquela viagem que você quer fazer e que você vem economizando, mas que você vem adiando porque você acha que isso vai ser um dinheiro mal gasto, vai te trazer alguma satisfação, vai te trazer alguma tranquilidade, vai te trazer alguma felicidade para você poder aproveitar os momentos com a sua família. Porque no final das contas, é para isso que a gente ganha dinheiro. É para poder aproveitar também com as pessoas que a gente ama. É para poder viver com aquelas pessoas que estão com a gente. É para a gente poder usufruir esse momento. Porque só existe presente na nossa vida. E se você ficar só pensando depois, 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 o que fica para agora? Se você está vivendo um momento bom, é importante saber que não existe nenhuma garantia de que esse momento bom vai continuar para sempre. Então, a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa se preparar para essas eventualidades da vida. Você ter um fundo mínimo que te permita viver durante alguns meses é sempre importante. De repente, você começa a procurar formas de arrumar uma receita adicional. Você pode colocar no papel aquele livro que você quer escrever. Você pode começar uma vendinha. Você pode ter um negócio online que está muito em voga hoje. Porque essa receita vai trazer esse conforto, vai poder auxiliar os seus investimentos e vai te trazer tranquilidade no futuro. A gente precisa, essencialmente, se preparar para aquilo que vem pela frente. O seu trabalho não precisa ser exclusivamente a sua única fonte de renda. Ele não precisa ser a única coisa que vai te trazer dinheiro e que vai possibilitar esses outros sonhos. Quando você pensa num segundo negócio, quando você pensa num negócio digital ou em algum outro trabalho que você possa vir a ter, isso, claro, vai agregar na sua vida. Você vai trazer isso como alternativa, como uma segunda via para você poder concretizar essas coisas que você tem. Comigo aconteceu mais ou menos isso. Eu tinha o meu emprego e esse emprego mantinha aquele básico, essencial. Então, eu tinha um pouquinho para investir, eu tinha como pagar as minhas contas. E eu pensei, tá, mas será que é só isso? Eu queria muito escrever. Pode ser que essa seja a sua história, pode ser que você tenha alguma história aí guardada que você queira colocar no papel, mas eu queria escrever. Eu criei um livro, arrumei uma forma de vender esse livro, criei um canal no YouTube para poder divulgar tudo o que eu queria dizer e isso acabou gerando uma nova receita. E essa receita, além de reforçar aqueles investimentos que eu já vinha fazendo, me possibilitou, por exemplo, viajar, coisas que eu não tinha exatamente condições de fazer porque estava tudo tão apertadinho dentro daquele emprego, dentro daquele salário que eu recebia todos os meses. Conforme o dinheiro foi chegando, eu pude comprar equipamentos para o meu canal do YouTube. Eu pude iniciar outros projetos que talvez não tivessem sido possíveis caso isso não tivesse acontecido. E isso, claro, acaba trazendo mais conforto, porque você ganha mais dinheiro, você fica mais tranquilo, aqueles seus investimentos estão mais garantidos, você pode pensar um pouquinho em conforto, você pode pensar um pouquinho em supérfluos e o que é mais importante, você pode dar conforto para a sua família. Ter tranquilidade é muitas vezes mais importante do que ganhar dinheiro, mas esse dinheiro, ele acaba sim trazendo tranquilidade para a gente também. E essa é uma das formas que você tem de conquistar isso para a sua vida. Além de ter um segundo negócio, claro, é importante que você também aprenda a dar mais valor a esse dinheiro. Como? Aprendendo a investir. Você tem hoje um repositório quase infinito de informações, você pode procurar canais da internet que tenham esse tipo de informação. Há hoje excelentes livros que tratam desses recursos e que você pode aprender. Se você quiser aprender a lidar com o mercado de ações, se você quiser aprender a lidar com investimentos de renda fixa, se você quiser aplicar no Tesouro Direto, qualquer que seja o seu perfil, hoje você tem condições de fazer isso. E isso também vai adicionar valor à sua vida, porque o seu dinheiro passa a render mais do que ele renderia, caso ele estiver sozinho lá, quieto, na sua conta bancária. Uma pesquisa que foi feita no Brasil mostrou que os maiores gastos do brasileiro estão, por exemplo, em lazer e vestuário. Viagens de fim de semana, boates, restaurantes, roupas. E a reflexão que fica é, será que isso está construindo a vida que você quer ter? Muitas vezes é importante você se afastar um pouquinho desse cotidiano e olhar para a forma como você gasta o seu dinheiro. É importante que a gente veja isso, porque às vezes você fica naquele gás, você chega na loja e aí você já tira o cartão e você já começa a pagar sem necessariamente pensar se aquilo é necessário, se aquilo está construindo alguma coisa. O que o seu dinheiro está construindo? E essa informação é importante para você saber como que outras pessoas estão agindo, porque pode ser que de repente essa seja a sua situação. E se você pensa diferente, você age diferente. E se você age diferente, os seus resultados necessariamente vão ser diferentes daquilo que a gente vê no cotidiano. Então, veja bem como é a sua vida financeira hoje. Você precisa saber o que você quer. Quando você tem uma meta, quando você consegue ver no horizonte aquilo que você quer fazer, fica muito mais simples você decidir e você se privar um pouquinho no presente agora em prol daquilo que você quer. Quais são os mecanismos que você está criando para você poder ver aquele objetivo maior? É claro que você precisa pagar as suas contas, é claro que você precisa estar atento e ligado no que está acontecendo no dia a dia. Mas e amanhã? E depois de amanhã? E ano que vem? O que você quer fazer? E mais importante, como é que você vai chegar lá? Se você gostou do vídeo, então, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like aqui e deixe nos comentários o que você vem fazendo em termos de médio e longo prazo, como é que estão as suas finanças, como é que está a sua vida financeira, como é que estão os seus planos. Vamos conversar com o pessoal que acompanha aqui o canal e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Até lá.